DJ Anderson do Paraíso é o foco da espiranha, porra. Muito querido, muito querido. A novinha ficou quarente, tá fenomenal. Entre azul de clima quente, então tá legal. Mas o Renan é mau, o Anderson é mau. Nunca sabe da idade, só e tacar no pau. Nós pega a novinha mesmo. Ha, barulho bolado, o Renan é mau. Mas o Renan é mau, o Anderson é mau. Não quer saber da idade, só e tacar no pau. Mas o Renan é mau, o Anderson é mau. Não quer saber da idade, só e tacar no pau. Mas o Renan é mau, o Anderson é mau. Não quer saber da idade, só e tacar no pau. Novinha se prepara que o band não tá legal. E se você der mole, não vai te tacar no pau. Porque o Renan é mau, o Anderson é mau. Não quer saber da idade, só e tacar no pau. Porque o Renan é mau, o Anderson é mau. Não quer saber da idade, só e tacar no pau. Não quer saber da idade, só e tacar no pau. Não quer saber da idade, só e tacar no pau. Nós pega a novinha mesmo. Ha, barulho bolado, é não via. Mas o Renan é mau, o Anderson é mau. Não quer saber da idade, só e tacar no pau. Mas o Renan é mau, o Anderson é mau. Não quer saber da idade, só e tacar no pau. Mas o Renan é mau, o Anderson é mau. Não quer saber da idade, só e tacar no pau. Não quer saber da idade, só e tacar no pau. É 22 Music pra caralho! Blah, blah, blah! Ha, 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 ha!